Fala, sensiados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stargall Valley aqui na nossa fazenda da Colina, com a lucratividade baixa. E sim, eu acabei de terminar de gravar o episódio que saiu ontem e já tô gravando aqui de novo. Tô gravando tudo no mesmo dia, que é uma coisa que me ajuda bastante, isso. Não quero comer batata. E eu já vou... Ah, meu Deus. Já vou colher essas coisas aqui. A gente tem um pouco de batata, vou poder vender, vou ter um pouco de lucro, pelo amor de Deus. Vamos ver se eu não preciso colocar... Ó, dá pra colocar batata aqui. Então, mas eu não vou guardar muitas, eu acho que eu vou guardar tipo umas duas aqui e uma vou levar pra lá. Aqui eu vou vender essas duas aqui. Fica só com mais uma pra levar lá pro centro militar. E aqui a gente tem coisa. Acabei perdendo meu machado favorito. Se você o encontrar, por favor, me devolva assim que puder. Estou tendo um trabalhão aqui sem ele. Quem achar pode ficar com 250 de ouro. Essa intermissão, que é a seleção da Robin, que o embaixado dela desapareceu. E, bom, antes de eu começar aqui e fazer as coisas, já que eu já comecei, né? Eu vou pedir pra vocês já deixarem o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se tu não se inscreveu ainda. Isso vai me ajudar bastante, tá, gente? E vamos aqui ver o que a gente vai ter que fazer hoje. Eu queria limpar uma área pra colocar um silo. Só que eu acho que a gente precisa de mais argila. Mas até... Eu não sei onde que eu colocaria em cima. Não sei se eu vou colocar pra cá. Vou colocar aqui pra baixo. Acho que a gente poderia colocar nessa área aqui. E depois, qualquer coisa, eu troco de lugar. Não tem problema nenhum. Eu acho que cabe um aqui, ó. Eu vou deixar essa área aqui meio que livre. Daí, se eu tiver dinheiro suficiente pela coisa toda, eu faço o silo ali. Mas eu sei que eu preciso de mais argila. Deixa eu guardar esse daqui. Eu não sei se a gente não precisa de mais pedra também. Mas, se eu não me engano, é só as barras de cobre e argila. Não tenho certeza. Deixa eu vir aqui embaixo e já pegar o machado da Robin, né? Que eu sei que ele tá aqui pra baixo. Então, vamos lá pegar. Depois eu vou levar essa batata lá pro centro comunitário também. Já vou sempre lá pra cima. Vou passar ali pra conversar com a Robin. Não sei se quinta-feira ela fica em casa. Ou se ela fica ali no PR. Não sei. Deixa eu mostrar aqui pra ela. Ó, tem bastante cebolinha aqui também. Pegou o machado da Robin. Aqui tá o machado. Não sei como que ela perdeu aqui, né? Ela pode ter vindo pegar madeira, né? Isso faz todo sentido. Mas esquecer o machado é meio pra ela, que é uma carpinteira. Que precisa de bastante madeira e tal. Difícil, mas difícil, né? Tudo bem. Bom, já temos aqui cebolinhas pra vender. Mais um machado da Robin pra entregar pra ela. E a gente já consegue mais um pouco de dinheiro. Deixa eu passar aqui por baixo. Fazer toda a volta. Pra ver se a gente não acha mais nenhum item. Nenhuma florzinha. Um alho poró. Ou aquela outra coisa que eu esqueci o nome. Acho que é... Esqueci. É que tem muitas... Como eu joguei o Stardew Valley muito, muito tempo em inglês. Muitas coisas eu sei o nome em inglês. E que eu decorei e tal. Mas eu não consegui decorar em português. Vai entender, né? Olha, tem um... Uh! Vem cá. Não consegui passar. Vai. Raiz forte. Consegui mais uma raiz forte. Mais um item pra gente vender esse sofrimento. A gente não vai ter dinheiro nunca. A gente vai morrer vendendo, implantando e fazendo tudo. E não vai ter dinheiro pra nada. Nunca vai ter nada nessa vida aqui. Voltei já pra fazenda, sendo que eu tinha que ir pra praia. Quero ver se não tem mais nada lá. Mas eu vou aqui, eu largo esses itens aqui pra vender. E depois vou lá pra praia ligeirinho. Antes que... Passa mais o tempo, eu também tenho que falar com a Robin lá em seguida. Deixa eu guardar esse... Guardar não. Vender esses itens. E a gente se vê lá na praia. Bom, gente. Cheguei aqui na praia. Vamos ver se a gente acha alguma coisa... Pelo menos um coral, um troço desses. Seria importante, seria bom pra gente. Um pouquinho mais de lucro. Só um pouquinho. Um coralzinho. Tem um coral ali. Já é alguma coisa. Isso já me agrada. Então, pelo menos, uma coisinha. Bom, agora eu vou ali pra cima. Passar no centro comunitário. Guardar, colocar lá essa batata. E depois vou lá na Robin entregar o machado dela também. Hoje tava chovendo. Seria bom a gente ir pra mina também. Porque tá chovendo. Então, eu não precisei regar nada dos itens lá. E também tá com... Com um dia bom, né? Um dia positivo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra gente vender. Tipo, plantar também. Quanto que é a batata no coisinha? Demora seis dias pra crescer. Eu não lembro quantas eu peguei lá. Deve ser nove, mais dezoito. Mas eu não queria gastar muito dinheiro. Vou pegar só nove. Colocar mais nove batatas. Só pra ter mais alguma coisa de lucro, né? Eu não queria gastar muito dinheiro pra... Poder depois colocar no... Como é que se diz? Então, eu vou gastar o dinheiro nos morangos. Morongos. Morangos. Que eu vou comprar no festival. Deixa eu vir aqui. Ah, copa. Agora eu vou dar mais uma batata. Ai, falta uma xerive. Agora que eu vi, ó. Posso colocar uma xerive que já tem lá. A couve-flor e a vagem acho que estão crescendo ainda. Mas xerive eu já tenho em casa também. Então, né? Dá pra vir colocar aqui. Deixa eu vir aqui por cima ver se eu acho algum item. Se eu não achar nada, eu acho que eu vou ali pra casa só pra guardar esses itens. Botar esse aqui pra plantar. E talvez se der tempo eu venha aqui mais um pouquinho na mina. Né? Seria importante. Deixa eu botar aqui. Dar o... Coisa pra ela. Ei, você achou meu machado. Que alívio. Quase cortei meu dedo com o outro machado. Obrigado. Ó, duzentos e cinquenta de dinheiro. Tá, não dá pra falar com ela. Planeio de passar bastante tempo com meu telescópio esse verão. Então tá. Ah, deixa eu ver aqui quanto que é o bagulho. Construir. Aqui. É cem de pedra, dez de argila e cinco barras de cobre. Eu não tenho, acho que argila são dez. Eu achei que era tipo uma cinco. Acho que é argila que eu não tenho só pra poder fazer. Então, o resto das coisas tudo eu tenho. Mas fazer o quê, né? Deixa eu colocar esses itens pra vender. Plantar mais batatas. Mais um pouquinho. E... Não, a gente quase... Tá quase conseguindo dois mil, mas, né? Faz o quê? Não tenho... Não posso gastar dinheiro agora. Agora dá pra... Pra... Pras batatas mesmo. Vender esses itens aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Se eu cavar aqui, eu não acho argila. Acho que não. Normalmente, eu acho bastante argila no... Nas minhoquinhas. Tá, não achei argila em nada. Deixa eu ir pra mina. São três horas recém. Dá tempo de eu ir lá. Ver se eu acho mais alguns itens. Quem sabe? Descer mais cinco níveis. Eu não sei se dá tempo. Porque já tá... Já é três horas da tarde. Então... Vamos ver pelo menos se a gente acha alguma coisa a mais. Pra ter um pouco mais de lucro, né? Que a coisa tá bem feia, né? Tá... Tá... Olha... Nunca achei que Stardew Valley seria tão difícil. Eu sei que tem um mod também que deixa Stardew Valley difícil. Que eu tenho que ficar pagando imposto. Alguma coisa assim. Mas... Eu não gosto muito de mod. É uma coisa minha. Mas... Né? Acho que vai ser... Bem... Difícil realmente. Continuar essa série aqui. Porque... Tá... Feia coisa. Deixa eu descer aqui. Ó... Temos... Esse troço aqui que é o... Topazio, eu acho. Esse aqui é o topazio. Aqui... Mais minério de cobre. E aqui uma ametista. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Aí tinha bombinha em casa e não trouxe, né? Mas deixa guardado depois. Quando ficar pior as coisas. Ó... Consegui um minério de ferro já. É uma... Mas é alguma coisa. Ó... Bastante minério de cobra ali em cima. Ali embaixo, quer dizer. Ficar. Um slime também. Pra mexer o saco. Vai! Puxa a escadinha. Deixa eu ver se não tem mais minérios ali pra cima. Tem um slime. Dois slimes. Ai, não era isso que eu queria. Ó. Essa espadinha tá... Tá boa já. 4 a 8 de dano já tá muito melhor do que a outra. Tô matando o slime muito mais rápido. Deixa eu descer aqui. Ih, mais slimes. Sai. Sai, 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 sai. Aqui mais minério. Ah, vai bem... Só um. Aqui. Ai, não me cheguei. Ui! Deixa eu tocar isso aqui fora. Vou pegar o gelo do mesmo. Ó, tem uma escadinha ali embaixo. Espero que eu vejo. Mais minérios aqui. Mais um bichinho que dá carne. E outro slime. Bicho do saco. Faito. Faito também. Se sinto com urgência de uma nova mochila. Mas, né. Tá custando meu rim. Aqui praticamente. Porque é muito caro. Na verdade, tá no preço bom. O problema é que a gente não tem dinheiro. A gente tá pobre. Tá. Vocês fiquem aí que eu não quero vocês ali. Ah, tá. Olha aquele bichinho ali. Já achei. Não vai ter a gente que não. Olha, tem mais umas caixinhas. Mais minério. Tá, deixa eu tocar isso aqui já fora. Porque tem... Uma coisa ali. E eu quero. Ó, bastante caixinha aqui. Não, tem uma garguinha ali. Deixa eu ver o que eu vou tocar fora. Daí, deixa eu ver se eu vou botar. Deixa eu tocar isso aqui fora. Essas cenouras aqui eu tava precisando. Deixa eu tocar o jogo fora. Tá aí tua espadinha. Deixa eu ver aqui. Mas, de 1 a 5 de dano. Essa aqui é de 1 a 8. Mas tem 10 de ataque crítico. E peso. O que é peso? Deixa eu tocar essa pedra fora. Queria saber o que? Ah, ela tá taxinha assim. Ah, pelo menos ela é rápida, né? Vou levar essa taguinha aqui também. Vamos ver se o que é melhor. Ai, não deixei esse cardinho ainda. Eu peguei as cenouras porque eu... Eu tinha, acho que uma missão lá no coisa. Que eu não peguei porque eu não tinha isso. Ó, nível 5 a gente já conseguiu. Deixa eu ver se não tem nenhum item aqui. Não. Sai! Tinha, acho que era o Clint que queria uma dessas cenouras aqui. A próxima vez eu vou trazer... Eu vou vir com essa... É que essa aqui é de 4 a 8. Só que essa aqui tem ataque crítico. E tem mais esse troço de peso que eu não sei o que que é. Se é... Sei lá, mas... Não sei o que significa. Se aquilo ainda é dano, alguma coisa assim. Não sei se é melhor. Uma adaga pequena e ágil. Uma pequena e ágil espada. Essa aqui é do nível 3, ó. Sei lá. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que era aqui que eu precisava. Opa. Estou com vontade de comer cenoura subterrânea. Por favor, traga ele para um desses para mim. Clint. Deixa eu ver se o Clint tá aqui no bar ainda. Eu não sei até que hora que ele fica aqui. Tá aqui ainda. Opa. Ei, você trouxe o que eu pedi aqui. Agradeço muito. Tem algo pelo... Tome algo pelo seu esforço. Ok, muito obrigada. Deixa eu falar porque o sol tá aqui já, né? E aí, Shane? Hum, este tempo me dá sede. Alcoólatra. Os negócios estão meio devagar ultimamente. Se alimentar bem é importante. Não pule as refeições. Experimente comer mais legumes. Tenho que me... Aquecer para mim e preparar para outra noite fria no mar. E aí, pá? Estive esperando por essa bebida a tarde toda. Hum. E aí, talvez eu deva cozinhar algo novo e interessante hoje. Algo apimentado. Ok, vamos embora. Vamos ver. Guarda, guarda, guarda. Isso aqui não. Isso aqui guarda. Isso aqui tem algum? Não. Então, guarda aqui. Vou guardar as espadinhas e depois vejo o que eu faço. Hum. O que mais que eu ia pegar? Ah, deixa eu pegar a taga para testar no slime. O que mais que eu ia pegar aqui? Ah, pegar isso aqui para fazer mais barras já. Deixar fazendo. Esses dois aqui eu vou vender. Vai, vem cá. Aqui. Quero falar contigo. Vem para cá, olha. Ih, estou querendo ir longe. Pode aqui. Sumiu. Então, tá. Não brinca comigo. Não brinca. Deixa eu ver se eu acho outra coisa. Pelo menos eu sei aqui. Ah, aqui. Tem bicho aqui. Oi. Ih, dá um. Só de vida. Ó, um de ataque só. Três. Ui. Vai ataca bem rápido esse bicho. Esse bagulho aqui. Ui. Mal está chegando o bicho. Não vem. Mal está chegando o bicho, mas tudo bem. Então, deixa eu guardar esses itens aqui. E guardar essa espada aqui, porque eu ainda não sei qual que eu vou usar. E vamos dormir. Encerrar mais outro episódio. Vamos ver o que a gente teve de lucro. Gente, o Poco, o Poco, o Poco, cultive o nível 2. Então, a gente agora pode fazer cerca de pedra, a máquina de maionese e o aspersor, que é o pequenininho, que não vale a pena fazer. Nível 2 de mineração. Agora a gente pode fazer a escada. Nível 2 de combate. Temos mais 5 de PV. Ponto de vida, deve ser. E elixir da vida também a gente pode fazer agora. Fomos bastante. Ó, a gente teve bastante lucro hoje até. Deu 550. É bastante até. Para quem não tinha nada antes, a batata deu bastante mesmo. E teve bastante aqui no topázio. O apazio, a ametista, deu 550 de lucro. Está melhor que os outros dias, pelo menos. Vamos ver. E bom, gente, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu não for inscrito ainda do canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal, tá, gente? Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com teus amigos também, aqueles que gostam de Stardew Valley. Não esqueçam de entrar na comunidade do aplicativo Amino, que é a comunidade aqui do... Não do canal, e sim uma comunidade de Stardew Valley. Então entra lá, o link que está na descrição. O link do Discord está aqui na descrição também, caso tu queira entrar. Caso tu queira ser um patrocinador do canal, dois links também aqui na descrição. Um patrocinador aqui pelo YouTube mesmo. E outro caso tu queira fazer uma doação específica aqui para o canal, tá, gente? E, bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.